Fala galera, Endo Camporal passando mais uma vez no canal oficial da voz dos amantes de futebol pra falar sobre o prêmio bola de ouro, acabou de acontecer agora justo as três primeiras colocações ali eu achei justa, a gente pode até debater o De Bruyne e o Lewandowski ali né porque o De Bruyne ficou em terceiro lugar Lewandowski ficou em quarto e esses dias pra trás eu trouxe um vídeo abordando sobre o Sadio Mané no Liverpool a não permanência dele na equipe inglesa no qual eu acho que foi um erro por parte do Liverpool eu acho que o Liverpool deveria ter lutado mais pelo Sané deveria, Sané não, perdão, pelo Mané pra permanência dele, eu acho que pro estilo de jogo do Liverpool por aquilo que o Liverpool precisa o Mané é muito mais efetivo, na minha opinião, do que o Salah o Maré é muito mais importante do que a contratação do Fábio Carvalho acho que é isso né e mais importante que a contratação do Luiz Dias aí você vai falar, ah mas o Liverpool tava focado em ter um elenco competitivo um elenco mais forte pra temporada principalmente pra temporada da Premier League onde o futebol é muito mais competitivo que os futebols que a gente costuma ver detrimento falando sobre o futebol da América do Sul consequentemente do Brasileirão chusco, beleza esse argumento é válido mas se você faz esse tipo de esforço pra contratar jogadores como eles você também deveria fazer um esforço maior pra mostrar o valor e valorizar o Mané provavelmente o Mané sai do Liverpool por conta de não se sentir valorizado porque caras desse tamanho a única coisa que importam pra eles é representatividade é o quanto eles são valorizados dinheiro, beleza dinheiro é bom, bom, bom você ter dinheiro é muito bom você ter dinheiro mas eu creio que no nível que esses caras estão tanto de exposição tanto de competição de futebol a valorização o status social pra essa galera importa muito mais do que o status se tratando de dinheiro então esse prêmio de bola de ouro hoje no qual colocou o Sané o Mané, perdão em segundo lugar mostra e comprova esses dias pra trás o vídeo em que eu trouxe falando que o Mané faz muito mais falta pro Líder do que o Salah eu acho que o Salah ele tem uma super exposição uma super valorização que muitas vezes ele não tem ah, você pode falar mas ontem ele fez o gol que fez o Líder por vencer o Manchester City dane-se, vai continuar do mesmo jeito vai continuar o que eu acho e é isso pô, o CR7 está em vigésimo lugar é absurdo você querer falar beleza, o CR7 está em um momento ruim da carreira dele beleza, a gente vai concordar não é o mesmo CR7 de alguns anos atrás beleza, a gente vai concordar mas se querer falar pra mim que o CR7 ele está atrás do Haaland que na temporada passada jogando pelo Borussia Dortmund quase não atuou passou boa parte da temporada machucado é bem errado é bem estranho se eu não me engano o Haaland na temporada passada jogou 28 jogos 28 ou 26 jogos beleza fez 26 gols e foi por isso que ele foi contratado por City beleza, mas não jogou melhor que o CR7 na temporada passada o Lionel Messi nem na lista entrou esse eu concordo porque realmente a temporada passada do Messi foi pífia ele não entrou nos 25 provavelmente além dos 25 ele está eu acho que o prêmio foi justo para os terceiros colocados para os 4 primeiros colocados mas para o resto da galera cagou pô, você tem Modric ali em sétimo lugar já achei errado o City foi o time que mais gremiou colocou mais jogadores entre os colocados entre os 10 eu acho também que o prêmio Golden Boy errou dar o prêmio para o Gavi foi errado o Berringa está jogando muito mais há muito mais tempo comenta aí se você concordou com isso eu não concordei com esses prêmios e eu acho que o Vini Jr é o que a gente precisa falar que é o que está no título é o que está na descrição é o que está na thumb cara o Vini Jr ficar em oitavo lugar é um absurdo é um absurdo você está falando mas você está querendo falar que o Vini Jr deveria ficar no top 3 não jamais jamais eu acho que o De Bruyne jogou melhor o De Bruyne foi muito mais importante para o Manchester City para o estilo de jogo do Manchester City mas a gente não pode falar que o Vini Jr não fez uma das melhores temporadas entre jogadores da Europa a gente não pode aceitar o Vini Jr ter ficado em oitavo a gente não pode aceitar pelo menos no top 5 o Vinicius Jr tinha que ter entrado Modric pelo menos no top 5 tinha que ter entrado e aí você você supervaloriza muito gols você supervaloriza muito gols ou seja para você ser melhor do mundo não necessariamente você precisa jogar muito você precisa fazer mais gols sendo que para fazer mais gols existe o prêmio chuteira de ouro e aí é outro assunto porque o prêmio bola de ouro não é para quem faz mais gols existe uma premiação uma gremiação a parte para quem faz mais gols o prêmio bola de ouro é para quem joga melhor o futebol e me perdoa você falar que Modric Vini Jr jogou menos que Benzema na temporada passada Lewandowski perdão na temporada passada você concorda com isso? você concorda? você realmente concorda com isso? não sei a gente pode debater e é isso que a gente está fazendo aqui eu acho não estou falando para tirar o Lewandowski não eu acho que esses dois deveriam ter entrado no top 5 e que se virem saco? e que se virem eu acho que foi errado o prêmio bola de ouro errou nisso mas sempre vai ter aqueles que reclamam e sempre vai ter aqueles que elogiam então eu quero que você comente aí qual a sua opinião se você achou o prêmio bola de ouro nessa temporada justo se na sua lista vini júnior modric entrariam em quinto lugar e não se esquece também de se inscrever curtir o vídeo para a gente para você saber mais sobre esses conteúdos que a gente costuma trazer mas valeu como junto tchau tchau